E aí, jovens, como estão depois de um tempão? Bom, eu voltando aqui, falando um pouquinho, né, na verdade eu estou com o áudio aberto hoje por um simples motivo, eu perdi o vídeo que eu chego aqui nesta parte, eu vou mostrar onde parou o último, vou mostrar aqui onde foi o, opa não, não estou jogando Dexousa aqui, ó, eu parei nesta fogueira aqui, nesta, neste ponto de graça, né, deixa eu abrir uma aguinha, tomara que não dê muito pau, mas eu vou seguir este vídeo para o YouTube depois, aqui, ó, vou tentar fazer uma vez, que eu morri que nem um desgraçado, muitas vezes eu sofri aqui, ó, hoje eu estou, não estou gravando direto no Play 4, eu fiz uns meshzinha, estou fazendo a gravação com uma plaquinha de captura, não, plaquinha de captura bem simples, mas acredito que vai ficar ainda assim com a resolução melhor do que fazendo direto no Play 4, eu acho que vai ficar, a impressão que eu tenho que, às vezes, dar um, a imagem fica muito mais escura com essas plaquinhas simples, mas, vou tentar, vou tentar aqui, não é o ideal ainda, mas, vamos tentando, se ficar muito escuro depois eu tento, ó, pra mim aqui, eu ainda estou numa televisão, uma monitora é bem antiga, então tá, tá bem estranho, a minha TV até é boa, a TV que eu uso para jogar na sala é boa, mas, ó, meu monitor é bem ruim, então vamos forçar o universo aqui, qualquer coisa eu tento dar uma ajustada, aumentar o brilho para poder enxergar melhor, porque para mim está muito escuro, mas vamos levando, acho que não vai chegar lá, eu tinha um arqflash do outro, não sei se ainda tem, vamos lá, cadê, onde está, onde está, onde está, aqui, eu acho que se tiver vai ser uma, falei, eita caralho, não tem nada, opa, pode ser essa aqui, só para chamar atenção, não, não foi, aqui eu tenho que dar uma compensadinha, agora sim, ó, o curirinho, aqui ela já vem, ela, ele, não sei se não, vamos dar uma empurrada aqui, acho que já foi, foi, beleza, belezinha, agora nós temos um outro probleminha aqui, ó, que é o nosso cachorrito que está lá, que eles, eu tenho, estou traumatizado com os cosquitos dessa área, eles são bem chatinhos, isso aqui também me mata, uh, não me matou, que bom, ótimo, que eu não morri, ainda aqui não tem boss mais aqui, né, mas eu quero mostrar o caminho, posso ir pelo outro lado? Posso, mas eu quero só limpar essa primeira área aqui, para mostrar o esqueminha, depois eu vou por lá, botar que pariu, mas aí é para foder, tem um cachorro dos infernos, me que eu morri umas 700 vezes, aí eu vou fazer o seguinte, aqui tem um cachorro também, aqui, eu vou pegar uma magia menos, tem um cachorro, tá, é, foi mais ou menos essas cagadas que eu fui fazendo, para terem uma ideia, de porque que eu morri tanto, Aqui eu espero aqui mesmo Com aquele cara Vou mirar naquele lá Vamos grudar Com esse cara Vamos grudando Agora eu vou pegar esse Opa, eu vou Encher minha energia primeiro Tem algumas coisas que eu posso Fazer aqui Aqui Tá, vai vir aquele cara lá Como é que eu estou Eu posso fazer isso aqui primeiro Vou fazer isso aqui antes E sai correndo Sai correndo Corre filho da puta Se ele É, ele não veio agora Mas as vezes vem esse cachorro É foda isso aqui, cara Sofreu pra caralho Tá, vamos fazer o seguinte Vamos subir aqui, ó Vamos ver As vezes ele vem As vezes ele não vem Olha lá o cachorro lá Filho da puta Acho que eu vou pegar ele de outro jeito Mas Eu vou mostrar primeiro Como fazer pra poder pegar ele de outro jeito Tá, agora eu consegui Eu vou ocupar o monitor Pra não dizer que eu sou O motivo da podreira Filho da mãe Ah, tá lá o cachorro lá 11 flash É quase impossível Envenenar esse filho da puta Ele tem aquele cachorro também Que é uma bosta Desgraça Vem pra cá Filho da mãe Ah, só uma flecha Não envenenei Só me ferrei É uma bosta Olha lá Cara, eu sofri um tempão Fazendo sacanagem com esses bichos Eu tava com uma Caralhada de flash Eu tava com 100 flash Mas de tanto que eu morri Ó Caralho É É Sangramento Nem sei se eles pegam Sangramento Nesse bosta Aqui Olha aí O Cusquito Não se pega Tudo Esses fedas puta Aqui Ó Filho da puta Isso vai ser mais pesado Não pode nada Ó Temos uma atualização Já da The Ring Que não tava Acabei de ligar Essa amendo Cara Vou fazer o seguinte Vamos fazer aqui Caralho Vou fazer Vou fazer a chinelagem Vou lá do outro lado Provavelmente Provavelmente eu morro Indo por lá Mas tudo bem Depois que o cara faz E se estressa Matando aquele bosta lá Tu vai enfrentar o boss É uma área chata Provavelmente eu tô com o nível Bem abaixo Do que tinha que estar Aí tu vai parar ali Ó Vamos resumir É bem difícil conseguir passar correndo Por causa do cachorro Né E Aqui também eu vou na loucura Ok Aqui Olha isso ali Não morre Deixa eu tirar a porra do ar Que eu fico no peso do cão Ah, o bicho desceu Caralho, morreu É, é isso aí Ah, que merda Ai, tá louco Bom, eu vou só pegar minhas runas ali Vou, vou ir na loucura Falta os cachorros, cara Os cachorros me dão uns nervos demais Eu vou tentar, vou tentar Ir por ali e matar os cachorros correndo Vamos ver Deixa eu ver o que eu consigo fazer Vamos lá Chovendo Bom, pelo menos as runas eu pego O foda O foda é que a porra dessas escadas Você não consegue A porra dessas escadas Só consegue baixar depois de Estar lá em cima Por isso que o cara sofre demais Aqui Eu não sei se tem como chegar ali correndo Não, nem tentei O cara pode ser meio corajoso Vim aqui, nem que morra aqui na beiradinha da escada E fazer isso aí Não sei se ele desce a escada não Desce Não sei se ele desce a escada não Não sei se ele desce a escada não Então cuidado Muito cuidado Vai ter o cachorro e aquele Arqueirinho Desgraçado Que também não é fácil Aqui Vai ter esse cachorro Tem outro cachorro lá Vamos ver se o cara vem aqui Se eu mato o cachorro Antes eu vou tentar matar o cachorro aqui Certo Então é uma área bem chatinha Tem aquele cara lá Então Teria que ter feito toda essa volta Que nem um desgraçado Encarado Encarado aquele cara Se desse sorte Teria que vir correndo aqui Aí o bicho aqui provavelmente ia te ver Escapar do cachorro Vim aqui dar uma bicuda na escada Aí se morresse Daria pra fazer mais ou menos esse caminho que eu fiz Eu acho bem difícil Dá pra arriscar quem quer Tem alguns itens aqui Quando tu vem Aqui nesse corpo tem alguma coisa Que eu não me lembro o que que é Tem mais aquele outro lá Ali dentro tem outro arqueirinho Mas isso aí O cara vem de lá Onde tem também dois cachorros Tá Eu fiquei algumas Algum tempinho fazendo isso aqui Porque Como dá pra ver Eu morro muito rápido Tivemos status aqui Estou com vitalidade 22 Foquei em subinteligência Que depois eu vi Que as magias As As do sunan Os encantamentos Se eu não me engano São bem mais fortes Tá Aqui Aqui vai ter um Chefezinho Eu não me lembro qual episódio Que eu tava jogando Que Eu fui na casa Cara Por aqui Onde é que tá Tem uma casa Acho que é essa aqui Acho que é essa cabana Do artista Que tu enfrenta Um cara Que tem uma armadura Foda Um espadão Eu morri uma vez Inclusive Acho que é nesse aqui Sim Pode ser que não Olha aqui o castelo Não É nessa aqui Cabana do mestre de guerra Perdão Aqui na cabana Do mestre de guerra Se vier a noite Tu vai ter a invasão De um cara Com uma armadura Vermelha Fudida E É o mesmo cara aqui Só que com espaço Bem menor Foi mais ou menos isso Eu consegui a ajuda De um Outro cara Concentrou nele Porque eu tomava Um pega e morria Então o cara Concentrou nele E eu Magia e magia E ainda demorou Mas consegui Era isso aí Eu demorei bastante Aqui Não sei se consegui Completar tudo Mas Fiz bastante coisinha Nesse castelo Sombreado Aqui Certo Aqui já então Meio que Consegui resolver Eu quero ver Uma coisa aqui Nesse Esse aqui Opa Esse aqui Eu consegui fazer Né Desse tatu Opa Não pode sair Aqui aonde Vamos tentar descobrir Que lugar é este O mapa foi dado Por Fiat Tem uma árvore Eu não sei Que lugar é esse No mapa E aqui Opa Vamos ver Se eu consigo descobrir Não Mas eu sou um cavalo Foi uma grusada Vamos ver Tem uma torre Tem uma torre Um lugar quebrado É Dá umas cagadinhas Agora com Vamos ver De novo aqui Tem um lago Um castelo Eu queria ver Que tem uma tela maior Não dá Uma árvore Tá Uma árvore Uma igrejinha Essas igrejinha Acho que é uma igreja Não sei Vamos ver Aqui não é O ruim que não disse Eu já completei Né Eu não me lembro O que a FIA fala Ó Tem uma igrejinha Tem uma árvore Pode ser aqui Não sei Aqui eu fiz Tá Pelo que eu entendi Tem um negócio Aqui Deixa eu ver Uns caminhos Nesse canto O que que eu vi Que eu esqueci Tava vendo Algumas games Gameplay hoje Que eu percebi Que eu esqueci Algumas coisas Bem importantes Tá Torre pedrilhante Ilha do feiticeiro Hum Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui Ó Eu vou vir aqui E vou correr Pra esse cantão Tá certo Vamos lá Deixa eu tomar Mais um golinho De água Aqui tentando Ver como é que vai ficar Né Se vai ficar bom Se não vai ficar Nem é episódio de oito Oito no YouTube Já tá faz tempo Esse aqui deve ser O trinta e um Trinta e dois Na verdade Certo Vou pegar o meu Cavalinhos Aqui com os outros E eu acho Que eu já fui aqui Mas vamos ver Esse bicho Saiu aqui Vamos correr Aqui que já veio Também já matei o dragão Já fiz bastante coisa Aqui também Já subi Já fiz esse canto Aqui também Então não tem muito mistério Vambora Era para o outro lado Eu que errei Errei Caminho Errei Caminho Ó Esse bicharido Aqui Legal Legal Ó Tão bichos A magia Provavelmente Tá Tô indo A vantagem agora Que eu tô jogando Com um headset bacana Então o som Fica bem Melhor Do que jogar Direto na tv Né Certo Se tá com o homizinho Não Aqui eu já vim também Já fiz esse caminho aqui Esse aqui eu não me lembro Pode ser que tem alguma coisa legal Ah não Aqui eu acho que eu já fiz também Deixa eu ver se eu já Já vim aqui Ah não Lembrei É Não tinha vindo aqui Lembrei algo bem importante Que eu esqueci É bem aqui Tá É Pra cá Ó Eu não tinha vindo aqui Eu até vi na Vou até falar o canal do cara Que eu acho o cara Muito bom Com Quem conhece O Tiops Ele tem um canal Fantástico Fantástico O canal dele Gosto muito Do conteúdo dele Sobre souls Ele faz umas Umas Ele faz Link de É detonado Que nem No tempo do cara Né Ele faz Detonado Completo De todos os souls Agradeço A ele A minha platina No dark souls 2 Lá No play 3 Na verdade Acho que Todos os souls Que eu platinei O 1 O 2 E o 3 Foram através Das lives Dos Gameplay Dos guias Guias Essa é a palavra Correta Através dos guias Do Tiops Ele é um cara Fantástico Assim De De conhecimento E eu vi que eu tinha esquecido Isso aqui No guia dele No episódio Que eu tava lançando Eu assisti o guia aí E resolvi vir pra cá Né Aqui ó Não é uma arma Provavelmente pra mim Mas Vamos pegar Né É Pokémon Temos que pegar Lugar bacana Bonito é esse lugar Né Opa Adquirir material Não Beleza Estamos com 26 minutos Aqui A ideia É precisar de ficar com No máximo Uma horinha Como todos Que eu tô fazendo Assim No máximo Uma hora Só pra Percorrer o caminho Não explorar Brincar um pouco Testar Como é que tá ficando Pretendo fazer uns jogos Diferente Tava olhando Que eu comecei Um tempo atrás A jogar Mario RPG Só que foi no meu Notebook Do trabalho Tava jogando No meu emulador Né Que não tem hipocrisia Eu até tenho O cartucho Mas não tenho Super Nintendo Então não me adianta Praticamente De nada Né Tenho Super Nintendo Ou melhor Tenho Notebook Não tenho Super Nintendo Não me adiantou Bacana 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 Ó Ó Como é que eu não tinha Vindo aqui Cara Me diz A vantagem Principal Que eu vejo De jogar Com o plaquinho De captura É que Eu consigo Dar print Eu posso Eu posso Printar A tela Se quiser Que eu gosto Muito De De fazer Print Né De De situação Que o cara Tá Procete Filho Da Mãe Tá Sem Bicho Tem 500 Braços Né Opa Esse Bicho Dos Inferno Aqui Dois Cachorros Que Bom Vem Ite Eu Recuperei bem Na hora O que tem Mais Aqui Nessa Parte Aqui Ainda Melhor Ter Prepar Atenção No Vídeo Do Chops Eu Lembro Dele Só Indo Lá Pro Fim Aqui Eu Não Sei Não Olha Que Foda Que Lugar Maravilhoso Olha Que Cara Opa Tem Coisa Lá Embaixo Hum 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 Interessante Interessante Descobri Como Desce Ali Né O que Mais Tem Aqui Aqui Eu Lembro Aqui Eu Lembro Ó Quer ver Os anãozinhos Não é Não descansei Não descansei ainda na fogueira Beleza Não Não Sei O que Tem Aqui Vamos Só Subir Daqui A pouco Vem Forte No Minimo Começa Que nem Um Louco Quando Ele Salta Um Bicho Dez Vez Mais Forte Que O Cara Do Nada Assim Ninguém No Chat Não É Eu Sei Que Isso Aqui É Minha Diversão Na Verdade Barulho Pra Caralho Um Dia Quem Sabe Por Enquanto Se Eu Me Diverto Sozinho Então Tá Bom Beleza Ah Não Aqui Eu Já Tinha Vindo É Provavelmente Tá Ali Eu Já Achei Uma Coisa Interessante Vamos Vasculhar Aqui Né Vamos Ver Se Eu Vim Aqui Não Tinha Vindo Boa Não Ter Vindo Aqui É É Razoável Eu Posso Fazer O Seguinte Pra Não Me Ferrar Ali Tá O Caminho Eu Vou Fazer O Seguinte Pra Não Morrer Antes De Qualquer Coisa Eu Vou Voltar Aqui No No Mito Vou Fazer O Seguinte Vou Vim Aqui Ó Vamos Aqui Na mesa Redonda Né Avaliar Bem A Situação Pra Não Ter Nenhum Risco Né Mesa Mesa Redonda Não Não Vai Me Sacané Ou Vai Né Cadê Vamos ver Se tá Tudo Aqui Aqui Belezura 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 Aqui Show De Bola É Pelo Que Eu Tô Vendo Aparentemente O Jogo Tá Bem Melhor Graficamente Eu Jogando Né Cadê Galera Estranho Será que Vão Me Invadir Olhando Assim Ué Num Primeiro Momento Eu tô Com a Impressão Que O Jogo Tá Mais Bonito Não Sei Parece Que Sim Então Se Ficar Mais Bonito Já Estou Feliz Um He Um 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 Uh 안� 이해 Um 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 Beleza Qual aqui é a outra boa? Nem sei Ah, eu tenho? Ah, esse aqui eu achei que não tinha Tá Eu vou ver se eu consigo melhorar alguma coisa aqui Eu não vou melhorar os poderes agora Porque tem outra coisa para fazer Ah, não dá ainda Preciso de Forja Sombria Tá, isso aqui também não adianta Tá ok, o que eu tenho aqui no fundo? Ué Que doideiro O cara morreu Finalmente Ele voltou para seu lugar O marido do Helobrand O exultado E agora Agora Eu tenho que pedir para você adeus também O que é? O que é? É O marido O marido O marido Não O marido do Godwin O exultado Nós Nós, que vivemos humildemente na morte, vivemos esperando, para um dia, bem-vindos ao nosso Senhor. Que direito alguém tem para objeitar? Nosso Senhor vai se levantar, o Senhor dos muitos e dos malos. Ah, sumiu a fia. Espero. Que não tivesse mais nada com ela. Será que ela me deu uma quest ali? Pode ser que eu me foda? Pode ser que ela não me foda? Não sei. Tá bom. Enquanto ela não quiser me atacar. Eu já vou pedir para vocês, quem tiver aí, por favor, se inscrever aqui e se inscrever no Facebook. Lá está Lucas Oliveira. Eu andei fazendo algumas alterações, só procurar lá. Eu estou com uma foto dando um Hadouken. Um Kamehameha, sei lá, qualquer coisa. Estou dando uma magia aqui. Estou fazendo alguma coisa. O meu tempo de jovem, né. Em uma magiazinha. Certo? Então, se inscrevam lá para dar aquela forcinha, né? aqui, o cara tá começando, eu tenho bastante tempo mas eu não tenho a frequência agora que eu tô tentando né vocês queriam falar, ah, jogo de tudo um pouco, ou de nada um, um pouco hã? tá bom, todo mundo loucão já aqui, opa, não, nós já fomos o cacete olha aqui uou, isso aqui eu vou precisar depois, quantas eu tenho? ah, não tem nove, ainda eu tenho bastante tá, o que que nós podemos ter aqui? tem sete hum, não, tem bastante comprar um pra garantir, comprar três, ou não, não é muito comprar uns, sei não nossa uns trinta desse trinta, trinta ok, o que que isso aqui faz? tá bom já tem beleza beleza isso aqui eu vou usar depois, por enquanto eu não vou comprar isso aqui é uma grana que eu pedi pra ficar sozinho vamos ver se ele já vai falar alguma coisa eu te pedi não de ser agradecido com o cacete tá bom vambora então aqui tá o sabe tudo o sabe tudo o sabe tudo cadê o dois dedos? dois dedos? tá ali beleza beleza tá tá beleza 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 tudo bem tudo bem tudo bem tá o que que eu preciso fazer com isso? ah, eu posso comprar bem vindo a pobreza bem vindo a pobreza é legalzinho não, esse aqui eu não quero usar ainda ok ok mas tem um monte de coisa tem gente ali embaixo, não né não vamos ver se eu tenho bicharedo o suficiente, né vamos ver o que que eu tenho aqui tranquilo, eu quero saber estes quadros aqui ó doido demais o que que eu tenho aqui de bom? ela tem que achando de olhar daquela tartaruga que eu não peguei não podia vender alguns, tem repetida não tem tantos repetidos, mas tem uns bonitos, ó espinho espinho legal ó é do lobo clássico, né toda a roupa de esse aqui ele tinha ele faz aumenta o vigor, aumenta o pv certo mas eu quero vir aqui ó vamos ver o que que... ah, pouca coisa nem adianta não vou estourar opa opa vamos lá em cima de novo não é em cima não é em cima não é em cima por aqui e se morrer agora eu não perco tanta coisa né aí então a gente fica um pouquinho mais sossegado eu eu tá eu vou só ver se eu acho a cavela e encerro porque eu preciso atualizar para poder pedir ajuda da galera né todo mundo sabe que eu faço muita quest todas praticamente com auxílio sempre chama alguém para me ajudar não tem vergonha disso outra coisa que eu vou fazer bem importante é fazer mais certo beleza eu tem combate lá tem os caras estão segurando mas nesse primeiro momento eu vou lá no cantão a tervore ali show vamos descendo aqui ó o cantinho pegando os ingredientes vamos fazer mais uma coisinha que é importante que é sacar isso aqui fora e botar meus lobinhos junto aqui é acho que são inimigos são são os anãozinhos ó pelas anãozinhos ó é com certeza não era isso aqui que eles queriam que eu que eu tivesse feito ó a única certeza que eu tenho é que não era só isso que eles queriam aqui ó achei vamos descendo esse lugar parece bem interessante vamos sentar aqui sentar nesse localzinho de graça né opa vamos ver o que eu consigo aqui aqui não o que ele faz? não ficou ruim tá vamos voltar estou dando uma ajustada aqui na tv agora é o fim do mundo né mas preciso dar uma clareada aqui que eu estou estou numa tv bem velha bem velha mesmo ai vamos dar só aumentar o brilho eu vou tentar deixa eu ver o que tem aqui não estou fazendo tudo o que não seria indicado né vamos ver o que temos aqui nessa beira de dólar bom vou fazer o seguinte vou encerrar essa essa parte aqui e depois eu vou atualizar o jogo né que eu não tinha atualizado ainda para seguir em frente mas por hora agradeço se inscreva ai curte acompanhe as gameplay e as vergonha para dar uma risada se inscreva também lá no youtube né e o Lucas Oliveira só botar o Lucas Oliveira vai ter um cara no Radu quem pode se inscrever por lá e era isso gurizada valeu se inscreva ai até mais abraço que vocês são vocês caras! Obrigado.